Tirando o instrutor agora, o PI, o cara que tá vendo a gente ali, que é um cidadão normal, que não é polícia, o PI é foda. Eu nunca sei o que significa o PI, pé inchado, mas não faz sentido, mas não faz sentido. Desculpa, gente, aqui o PI, o PI é uma... É um jargão, uma gíria. É uma gíria policial, assim, o cara... Agora tu chamou a galera pra barata. Os policiais, os policiais, quem não é policial, o pessoal fala, não, ele é policial, não, não, ele é PI. Ele é PI. O PI é, a gente refere, uma pessoa que não é policial, é uma pessoa... Alguns dizem que aqui se chama pé inchado, mas eu acho que não, é pessoa especial. Pessoa inoxidável. Você tem oportunidade pra essa galera? É, o cidadão normal, a pessoa inoxidável, especial. O cara que não é policial, se ele quiser fazer um curto, ele fez... Uma coisa pessoal, essas coisas. Sim, não, isso a gente abre módulos, né? Você não tem o Matilha lá, o que é o Matilha do... Isso, então, cara, importante. Isso aí foi uma criação de um projeto, né? Eu me unia a duas caveiras, o Capitão Cadar, o Capitão Alvarez, Capitão Cadar, bem mais antigo, e foi nosso instrutor, inclusive, no CTPU. E o Alvarez, que é da minha turma, que foi o camarada que me acompanhou pra ir pro choque, que é meu canga na polícia, né? Hoje, extremamente especializado, o cara é caveira, tem Guerra na Selva, tem Castelo do Choque, tem CTPU, o cara é extremamente cursado e habilitado, inclusive, hoje, tá subcoordenando aí o COESP, junto ao meu veterano Jansen, outro caveira. Queria até mandar um abraço pra eles, que permitiram que eu fizesse parte da instrução agora da equipe lá de treinamento de luta pra pista de luta. O COESP, né? Do BOP. Pro COESP, é, cara. Pô, fui lá junto com o Antoine, que é outro amigo, né? Que é o maior atleta que a gente já teve aí de greco-romana, na história da greco-romana brasileira, né? Maior representante. E a gente tem essa oportunidade de trazer módulos pra que essa galera possa fazer os cursos. Então, é só acompanhar que a gente tem módulos, por exemplo, de defesa pessoal, a gente tem módulos de defesa pessoal feminina, tem defesa pessoal voltada pra situações de rua, a gente chama de defesa pessoal urbana, porque tudo, pessoal, na minha opinião, né? Na minha humilde opinião, que já levanta essa bandeira e já milito há bastante tempo falando de defesa pessoal, desconstruindo na cabeça de quem não entendeu o que é defesa pessoal. Defesa pessoal é prevenção, é efetivamente prevenção. Então, se eu consigo alertar, se eu consigo te ensinar a ter essa leitura de ambiente, olhar aguçado, a gente vai cair no que a gente tá falando, que é o projeto Compastor. A gente idealizou uma forma de como é que a gente pode contribuir com a sociedade, como é que a gente pode treinar o pessoal comum, né? A se preparar pros eventos de crise. Então, a gente criou um módulo e a gente definiu isso, fazendo isso online, pra que a gente possa atingir o máximo de pessoas possíveis. Então, a gente tem alunos do Brasil todo. E a gente colocou o nome de Matilha. Matilha Compastor, porque tem um discurso muito conhecido do Coronel Grosman, que ele resume a sociedade em 98% de ovelhas, 1% de lobo e 1% de compastor. As ovelhas seguem ali as ações, efeito manada e rebanho. A gente tem o lobo, que é o cara que pratica o mal, são os criminosos. E a gente tem o compastor, que a grande diferença é, ele tem todo o potencial que o lobo tem, mas ele decide preservar os seus, se defender e defender aqueles que precisam. Então, o Matilha é um curso online, é um curso que vocês têm que acompanhar aí, principalmente no Instagram do Kadar, que é onde ele está levantando essa bandeira. Então, todos estão convidados a fazer a próxima turma, se eu não me engano vai ser a turma Eco. São 10 módulos, a gente passa desde mentalidade, desde criminologia, até estudo do crime, e depois a gente vai falando tudo o que a gente aprendeu na prática, a gente tentou condensar no conhecimento para que as pessoas entendam como é a caminhada de um criminoso, por exemplo. Por que eles agem daquela forma? Quais são as justificativas que até então vocês não tinham para entender por que que... Vou dar um exemplo. O Pedro Bial foi assaltado na lagoa, se eu não me engano. Mesmo sem reagir, o cara disparou nele. Isso fica uma pergunta. Por que que o cara fez isso? A gente vai estudando, conforme a prática, que existem rituais de passagem. Que o cara, para ser aceito em determinadas situações, ele tem que efetivamente ser capaz de praticar o mal para provar lá para a gangue dele que ele pode passar. Então, a gente no curso, a gente se preocupa muito com isso. A gente fala até o ponto das pessoas que têm o interesse em ter o armamento, como treinar com o armamento, o que fazer no estande de tiro, para que você não fique perdido, achando que não tem solução. Não tem solução. O Cadá, ele sintetiza muito bem isso, que ele fala assim, cara, a nossa primeira pátria é a nossa casa. E nós três, na situação do casamento, fica bem visível isso, a gente tem que viver pelo que prega. Não adianta eu chegar e falar para vocês um monte de coisa e eu não conseguir, por exemplo, efetivamente agir quando precisa. A situação do casamento foi inusitada, ninguém esperava, eu estava cheio de convidados do BOP, do Choque, muita gente armada e tal. E acontece um evento externo, influencia diretamente no episódio do meu casamento, a gente é obrigado a interromper. E quando a gente age, porque você só faz o que treina, já falei isso, hoje ainda não, mas eu falo isso todo dia, quando a gente age para defender, você vê que as respostas são automáticas, a gente não pensou. Verdade. E tem um evento engraçado porque eu e o Cadá, a gente parte para a porta, mas o Alvarez não. E depois a gente foi questionar o Alvarez sobre isso, porque os dois vão para o perigo e o Alvarez corta o salão. Depois ele agrupa com a gente, mas isso ficou gravado. Ficou bonitão, olha a tela. Ah, moleque, olha lá. Ele vai passar, mas eu queria depois só fazer uma observação, termina de falar o que eu queria fazer. E aí ficou gravado que o Alvarez não partiu direto para o confronto. E aí a gente falou assim, correu para não chegar? Ele falou assim, estou chegando, mas a corrida nunca chega. E aí ele falou uma coisa que desconstruiu a brincadeira, a zoeira, e era o único argumento que iria desconstruir. Ele falou assim, eu fui pegar minha filha para botar no abrigo, e depois eu fui encontrar com vocês. Qual é o teu bem mais valioso? Primeiro é a tua vida, se você está com o teu filho, é o teu filho. Então assim, pô, Alvarez, a única resposta que a gente não podia usar para te zoar. Então, depois ele agrupou. Deixa eu só, antes da gente, a gente vai mostrar aqui o que aconteceu no casamento, ele foi uma coisa muito maluca mesmo. Mas assim, só o que você falou sobre o negócio do cão pastor, eu não fiz esse curso com o pastor, mas ele falou que era online o curso. Exato. E aí muitas vezes a pessoa pode questionar assim, pô, mas como é que vai passar? Uma instrução de defesa pessoal online. Meu irmão, defesa pessoal não é aula para te ensinar a sair na porrada. Porra, exato. Entendeu? Cara, é bom conversar. Isso não é aula para sair na porrada. Tu quer aprender a sair na porrada, tu vai fazer jiu-jitsu, maitai, boxe, taekwondo, karatê, kung fu, fukotaki. Escolhe uma Krav Maga, escolhe uma arte marcial e aí você vai aprender a sair na porrada. Defesa pessoal é você saber se defender. E muitas vezes o recurso da defesa pessoal é correr o máximo que você puder. É se esconder, é se abrigar, é fingir de morto. A defesa pessoal é voltada para a preservação da tua vida e da tua família. Então por isso que essa aula pode ser plenamente dada online. Porque ela vai te dar... Eu nunca fiz o curso, tá? Você está perfeita, a filosofia. Mas assim, é... Então, você saber como proceder, quais são os procedimentos, como identificar um perigo, pô, quais são os protocolos que você pode criar junto com a sua família, de comunicação. Olha, sempre que eu te ligar, não sei o que, eu vou falar a palavra tal. Se eu não falar a palavra tal, pô, você já sabe que não sou eu. Então quando alguém ligar, fica, mamãe, mamãe, Rodriguinho. Aí, eu estou com o Rodriguinho aqui. Estou com o Rômulo aqui, eu vou esquartejar aí. Então se vocês terem protocolo, entendeu? Então eu acredito que é isso que ele acaba ensinando, né? Cara, é exatamente isso, cara. Você trocou no ponto. As chances de eu sobreviver a um evento, se eu puder evitá-lo, elas são infinitamente maiores, pô. Do que enfrentar. Lógico, é muito mais inteligente. E não tem nada desonroso nisso, tá? Porque... E aí a gente volta também nesse raciocínio para o próprio policial, que foi o exemplo que o Brito deu. Cara, tem ocorrências que o policial tem que entender que ele tem que... Ele não vai prender esse cara agora, ele vai prender esse cara mais para frente. Por quê? Porque o risco é muito grande, não só para a minha guarnição. Um risco de um efeito colateral. Então, às vezes, não vale a pena. Então, a prevenção nesse sentido é a base do curso. Você falou da palavra-chave importante, cara. Uma vez eu... Eu peguei... Para a minha esposa de outro número. E eu tenho uma palavra... Código com ela disso, né? Eu falei, ó, amor, tô ligando de outro... Tô falando contigo de outro número e tal, não sei o quê. Aí ela foi e falou, tá, mas e fulano? E não sei o quê. E eu não respondi. Ela falou, cara, se você não responder, eu vou parar de conversar contigo. Tu não é o Rodrigo. E aí lá pelas tantas eu respondi, ela começou a me xingar. Porra, por que que tu demorou tanto e tal? Eu falei, tava te testando. Porque, galera, vamos lá. Inteligência artificial. Você já viu no lance que tá modulando voz? Que tá falando igual? Que a imagem é igual? O que vai sobrar é essa inteligência nossa, cara. Essa prevenção nossa. Então, o Matilha Compastor é o divisor de águas em que a gente entende o seguinte, cara. Não é admissível pra ninguém delegar a sua segurança e a segurança da sua família exclusivamente ao Estado, cara. Não tem como. Você tem que fazer a tua parte. E a tua parte você faz estudando isso. Como é que o criminoso faz a leitura dele pra escolher as vítimas? Ele vai escolher as vítimas que, aparentemente, são mais fracas. que não vão apresentar uma resistência. O cara vai me ver na rua com essa camisa aqui, cabeça raspada. Ele não vai ter tanta sorte, irmão. Ele vai falar, esse cara é maluco, velho. Agora, ele vai ver um cara mais franzino, distraído no celular, uma mulher, indo pro carro. Ou seja, ela já deu o que ele precisava. E aí, falando sobre proteção de autoridade, a gente fala, isso é conhecimento pra galera também, os pontos mais críticos quando você vai fazer uma segurança de um VIP e é onde eu tenho essa expertise pela Embaixada de Israel, é entrada e saída de local. Porque você sabe exatamente, o cara vai entrar no hotel, o cara vai sair do hotel, o cara vai entrar no carro, vai sair do carro. Então, pro atacante, fica muito visível isso. Então, você tem que dissuadir isso de alguma forma. Ou fazer o embarque dissimulado, ou trocar o carro pro cara não ficar te marcando. E aí, a gente tem protocolos como policiais, eu tô voltando pra casa, de fazer caminhos diferentes. Isso tudo a gente fala no curso, mas não é exclusivo de policial. Você não precisa só pensar como policial, você pode pensar como... Cara, peraí, eu tô chegando perto de casa. Tem alguém me seguindo? Pô, vou passar mais duas ruas e vou dar a volta pra ver se esse cara realmente tá só seguindo no trânsito ou não tá. Então, cara, fica aí mais um convite pra vocês. Fiquem atentos, tá? No meu Instagram, no Instagram do Cadare do Alvarez, sobre as próximas turmas que vão ser abertas aí do Matilha Compostor, cara.